Lufra, se fosse uma desinfonizária, se tocar não fez melhor, se eu fosse pra lá teriam mais oportunidades. Você já pensou no seu dia? Ai, na verdade eu pensei sim, depois que o Federico foi embora, foi o que eu mais pensei, mas por enquanto não. Você não foi com ele, né? Ah, a gente tinha acabado de se conhecer, aí teve todo o rolo com o Alecandro também. Eu achei melhor ele ir, quem sabe, depois eu ir. Eu acho que são caras e coisas. O meu gol é daqui a alguns dias começar a tocar comigo. Ai, amiga, é o que eu mais quero, sabe? Mas realmente eu vou ter a apresentação agora com as Panteras Angelicais e eu não posso deixar eles assim, do nada. É tipo, mas você pode voltar depois. É, realmente. Você escutou o que o Lucas disse? Ele realmente vai embora. O Lucas vai embora de novo? Ele não pode. Me deu um pequeno toque. Cadê o Lucas? Eu fiquei com ele aqui agora, eu ainda estou chegando. Oi, Theliana, tudo bem? Oi, Lucas. Quanto tempo, que saudade. Ai, mesmo, muito tempo. Como foram as coisas lá em Nova York? Foi um sucesso. Muito bom. Ai, que bom. Estou muito feliz. Oi, Lucas. Olá, Leitana. Como vai? Pois eu acho que vocês vão conversar em seus amigos. Me resolver com alguém que queria roubar todo o meu dinheiro? Que história é essa? Você não contou pra ela a historinha com seus amiguinhos? Que você queria roubar todo o meu dinheiro e depois me matar? A Leilanda, que história é essa? Mas então, mais uma vez… Agora a gente só tem que ver o que nós faremos com essa amiga dele, né, Milagros? Eu falei, né? Oi, meninas, tudo bem? Vocês viram louco assim? Ah, então. Ele foi se encontrar agora com a Thalia e o Alejandro. Então, vai demorar um pouco. É que eu queria que você não jantou ainda. Mas você já vai voltar um pouco bem, não sabe? Sim, eu também vou querer lá. Nossa, sempre se conhecer. Eu espero que quando as Panteras Angelicais cairem bem famosas, nós possamos fazer um show lá. Seria maravilhoso. Sim. Vamos esperar o Lucas lá dentro agora? Vamos. Eu não pago direto para o meu coração. Tenho todas as sensações. Tenho todas as sensações por você, menino meu. Menina, o que se parece? Delícia, coisa do passado. Já que foi, tá bom. Coisa do passado, que você queria roubar todo o meu dinheiro e depois me matar. Ah, você não se pergunta por que o Yuri sumiu? O que aconteceu com ele? Lucas, eu admito que eu errei. Mas eu fiz assim, por causa do que aconteceu com o Federico, eu também não se comprovou. Sim, essa parte a gente entende. O importante é que a gente, sei lá, faz e vocês já se resolveram. Quem sabe o que aconteceu com o Secret? Não, a volta do Secret é uma coisa que não vai acontecer, porque agora a gente já está com Panteras Angelicais, a gente está ensaiando e a nossa primeira apresentação já é na semana que vem. Lucas, tudo bem, eu entendo essa parte, mas o foco aqui agora é você e o Elevano, sei lá no meu coração. Por mim, tudo bem. Eu te entendo, a sua raiva, porque realmente eu não queria ter te magoado ou te ter feito mal por conta do Federico. A gente se apaixonou perdidamente, apenas aconteceu. Lucas, eu te entendo e eu estou aqui hoje só para te pedir desculpa. Eu espero que a gente fique bem, amigo, se ame. Posso um abraço? Claro. Eu acho que agora a gente pode ser amiguitos e quem sabe. Tá, tá tudo muito bem. Agora vamos encontrar para os outros, que eu estou morrendo de saudade. Aí vamos, eles estão lá na vergueira, vamos encontrar eles. Vamos, vamos. Estou rodeada por esse holofote, mas eu sou absorvida pela escuridão. Eu vejo o final, eu sei que não é certo, eu não posso me parar. O Lucas mandou mensagem, estou vendo que já está chegando. E você vai acreditar nele depois de tudo que ele te fez? Gente, quanto tempo! Lucas, esse não é o ex-namorado do Federico? Fez um escarcel na sua vida, quase tentou te matar e tudo mais. Ele mesmo, mas ele pediu desculpa para mim, gente. Vamos dar uma chance para ele, ele está arrependido. Já vi essa cena, vai dar melhor. Como vamos sair das Panteras Angelicais? Tudo ótimo. Nós não vemos a hora da nossa próxima apresentação. Se quiser me ajudar... Não, não, não será necessário. Bom, gente. Faz tempo que a gente não se vê. A gente podia tirar uma selfie, né? Ai, sim. Vamos tirar do meu celular que eu comprei. Vamos lá. Ai, eu adoro coisa, maldito. Ai, ficou linda, amei. Lucas, você tem certeza que você vai fazer isso? Ai, amiga, certeza? Na verdade, eu não tenho de nada. Eu só quero paz na minha vida. Eu quero sempre o melhor para você, amiga. Você sabe disso. Foi mais fácil do que eu imaginei. Não, 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 não. Não, 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 não. FEDERICO? FEDERICO!